A venda número legal, invocando a Deus pela grandeza da paz e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nova vereadora Tereza Berg para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão. Ata da centésima, décima segunda sessão extraordinária, em 3 de janeiro de 2008. Presidência dos senhores vereadores, Aloysio Freitas, presidente, e Lilian Sá, a convite. Às 19 horas e 45 minutos, com a presença dos senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Sales, Aloysio Freitas, Admiro Pimentel, Aspazia Camargo, Atila Nunes Neto, Carlo Caiado, Chiquinho Brazão, Cláudio Cavalcante, Cristiano Brasil, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, doutor Nelson Ferreira, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Jorginho da SOS, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadinho de Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Patrícia Morim, Paulo Serri, professor Célio Luparelli, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Romualdo Boaventura, Rubens Andrade, S. Ferraz, Samy Jorge, Silvia Pontes, Estepan Nessezian, Tereza Berger, Verônica Costa e Wilson Leite Passos, 40, assume a presidência o senhor vereadora Luísio Freitas. Encerra-se a sessão às 20 horas e 11 minutos. Aprovada a data, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador escrito é o senhor vereador Jorge Mauro. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz aqui é para dar uma satisfação, enquanto presidente da comissão de transporte, ao e-membro dessa casa. Hoje ocorreu um pregão na qual houve uma licitação para se explorar os estacionamentos. E a firma que ganhou foi a empresa brasileira de estacionamento, que o nome fantasia é o multiparque, representado pelo senhor Rubens Jorge. E com a quantia, para operar, isso apareceu, para operar no lote 3, que o lote 3 inclui parte da Zona Sul, com bairros do Leme, Ipanema, Copacabana, Leblon, Lagoa, Gávea e Jardim Botânico. Ela propôs pagar por isso a quantia de R$ 1.756.490,17, mas não apresentou a certidão da dívida ativa, na qual ela ficou inabilitada para ganhar essa concorrência e tem um prazo de oito dias para apresentar essa documentação. Eu estive lá porque entendo que essa questão dos estacionamentos na cidade do Rio de Janeiro, ela é muito grave. E nós temos uma preocupação em tentar, de toda forma, não desempregar esses 5.600 pessoas, no mínimo, que hoje operam no estacionamento rotativo entre sindicato e cooperativas. Essas pessoas são pessoas que têm, em média, mais de 40 anos e não têm uma instrução a ponto de se entrar no mercado de trabalho. Então, eu, enquanto presidente, estive lá, ouvi até do senhor Rubens Jorge, que a intenção dele é de aproveitar funcionários. Espero que assim o seja. Espero que ele consiga apresentar certidão de deservativa. E, mesmo com isso, eu acho que a Prefeitura vai ter a função de fiscalizar como terá a Comissão de Transporte, como eles vão operar dentro desses estacionamentos. A minha preocupação são com esses trabalhadores que ficariam, ficam desempregados e eu não posso, como legislador, representante do povo, não ter comparecido nesse pregão que aconteceu no quinto andar, na sala 512. Então, eu quero comunicar aos meus pares que a Comissão de Transporte está alerta e todo mundo que tem uma preocupação com o desemprego nessa cidade do Rio de Janeiro está alerta para que nós, da manhã, não caímos na mesma situação. Eu coloquei para o representante que, mesmo não estando inabilitado, apresentou proposta, que se o sistema hoje está nesse ponto e a gente paga um estacionamento dentro de uma quantia, eles vão ter um problema quando eles também forem operar nessa rua, se eles não tiverem pessoas que fiscalizem deles. Porque o que nós estamos vendo hoje é que hoje os guardadores vão para a rua e não tem uma fiscalização para dar o suporte nem cobrar deles essa questão dos talões. Espero que o secretário de Transporte, deputado federal Haroldo de Oliveira e o presidente da SETI, Marcos Paz, fiquem atentos a essa firma que ganhou a licitação para que ela cumpra todas as exigências e opere de uma forma harmoniosa e que dê suporte a esses guardadores. Também é uma demonstração que nessa parte da Zona Sul, que é mais fácil de fiscalizar, existiu firma interessada. Nas outras partes, que são mais conflitantes, não apareceu ninguém querendo fazer Zona Norte, Zona da Leopoldina, Barra da Tijuca, Recreio, até porque demonstra PEN, Olaria, demonstra que não é tão rendável nem tão fácil de operar. Nessa parte da Zona Sul apresentou essa firma que entendo, e a comissão está enviando uma documentação para que seja encaminhada o mais urgente, essa questão do que eles têm de dívida, qual é a dívida ativa dela realmente, que ela não se habilitou, antes que aconteça o pior, ela se habilita tendo, sendo inabilitada por falta de apresentar essa certidão. Esse é o pronunciamento do presidente da comissão de transporte, que tem um compromisso em manter essa cidade ordeiramente. E acredito que os guardadores, tanto de cooperativa quanto dos sindicatos, têm que ser tratados de uma forma melhor. Eu queria agradecer a todos de uma maneira, agradecer a maneira que eles estão tocando isso, e acredito que o secretário vai encontrar, como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, uma maneira de não desempregar esses trabalhadores que vivem há muito tempo praticando esse trabalho na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, senhora presidente. Obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra Com a palavra a nobre vereadora Leila do Flamengo Senhora presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa Eu queria nesse início de 2008 trazer a minha mensagem de carinho e de esperança A cidade do Rio de Janeiro em que a gente espera que hajam mudanças para melhor Que o Rio de Janeiro entre num clima de paz, de ordem Que tanto a prefeitura, o prefeito César Baia Como o governador do estado, Sérgio Cabral Façam um trabalho conjunto Para mudar a realidade atual Que tanto preocupa o povo carioca Nós não podemos aceitar mais esse clima populista, benevolente Que tudo é permitido na cidade do Rio de Janeiro em nome do social E o carioca, o povo ordeiro que paga impostos Que quer um futuro para os seus filhos Tem que pagar as consequências Muitas vezes, tristemente, com a própria vida Como vem acontecendo o tempo todo Os marginais continuam sendo soltos A justiça benevolente Continuam os menores infratores Infernizando a população e as ruas da cidade A justiça não permite Mesmo sendo levados para a delegacia São soltos Porque é de menor Muito bem colocado pelo Jornal Globo E outros jornais Sempre isso é de menor E não se muda nada Ninguém tem que ficar nas ruas O Rio de Janeiro tem que chegar a um ponto Que se diz Se governa Quando se governa Se procura governar para a população Então não se pode População de rua Chega As ruas não foram feitas Para moradia de ninguém A Constituição Federal Dá o direito de ir e vir Não de morar Mas de ir e vir Quem está trabalhando Quem é cidadão Quem é cidadão Mas as pessoas Ficaram jogadas nas ruas Com a desculpa Eterna Que tudo é permitido Em nome do social O Rio de Janeiro Que é um basta disso A Zona Sul Está perdendo turistas O Rio de Janeiro Como outros países do mundo A maior indústria É o turismo É a que não polui É a indústria Que melhora a qualidade de vida Que cuida da natureza Porque o que o Rio tem melhor É a sua beleza natural Nada tem igual ao Rio de Janeiro Eu nasci em Natal Sou carioca há 40 anos Amo o Rio Como se tivesse Saído das suas entranhas Defendo o Rio Nesses meus 15 anos De vereadora Muitas vezes Houve risco na minha vida Por atitudes que eu tomei Em defesa Da ordem urbana Da qualidade de vida Das pessoas Eu entrei na antiga casa Do estudante Na avenida Rui Barbosa Primeiro sozinha Em que se tinha Quem entra morre O tráfico de drogas Dominando Levei o coronel Brás Comandante na época Do 13º batalhão E hoje E chegou a comandante Geral da PM Um homem maravilhoso Corajoso Entrou eu e ele E daí A polícia invadiu E foram retirados Os ditos estudantes E hoje Esse casarão De 1922 A duras custas Que a UFRJ Trabalhando a passos De tartaruga Está sendo recuperado Na avenida Rui Barbosa No morro da viúva Com as avenidas Oswaldo Cruz Praia de Botafogo Tem uma pequena favelinha No pico Tentei tirar O subprefeito Marcela Maivaldi Demoliu Umas quatro casas E nós fomos impedidos Pela justiça Quando Se havia uma negociação Para se indenizar As sete famílias Originais da época E se reflorestar Esta área Que por lei De minha autoria É área de preservação Ambiental Entrei com a ação No Ministério Público Mas até hoje O Ministério Público Não tomou nenhuma providência Coisas do Rio de Janeiro Nós estamos vendo A desordem Novamente Do comércio Ambulante Eu fiz um apelo Ao prefeito César Maia Para que a guarda Municipal Voltasse A trabalhar Depois de sete horas Da noite O comandante Geral da guarda Está revendo O efetivo Porque não é possível Que uma cidade Turística Como o Rio Uma cidade Que é mais dos cariocas Que querem ter o direito De usufruir Do que nós temos De melhor Coisas Que simples Não sejam feitas A polícia noturna A guarda Noturna A guarda Municipal Vistoriando Trechos do Rio Que são invadidos Como Rua do Catete Avenida Atlântica E outras do Rio Então Tudo isso São coisas Que podem Com a Com a união Se resolver O problema Do Rio de Janeiro Não é possível Se continuar Uma cidade Que se diz Amada Por todo mundo Por todos os brasileiros Por todos os cariocas Que não haja Uma campanha De conscientização Para levantar A autoestima Do povo carioca Eu tenho uma lei Que é a campanha Rio eu te amo Que cria o personagem O carioca Boa Praça É o que ama o Rio É o que cuida Da cidade Eu passei Eu passei Pelos prefeitos Com essa lei Inclusive o prefeito Cesar Maia Ficou interessado Mas eu não tinha Estrutura Para chegar com a lei Pronta Eu vou propor Novamente a ele Que haja um concurso No Rio Uma proposta Com a iniciativa Privada Com os canais De televisão Com as rádios Para que mude O Rio Através da mentalidade Do próprio povo carioca Coisas simples Combater a violência No trânsito Não jogar o lixo No chão Não pichar Preservar As nossas áreas verdes A natureza Enquanto o mundo inteiro Hoje Se discute O perigo que corre O planeta Terra Na conferência de Quioto A cidade Das Américas Que corre mais perigo É o Rio de Janeiro Porque tomaram Nossas matas De favelas E cadê os governos? Cadê o povo do Rio? Que não cobra A solução Para o Rio Hong Kong Era uma grande favela Mais de 2 milhões e meio De favelados Nos morros Que tem a geografia Do Rio de Janeiro Tiraram Todos E deram habitação popular Para todo mundo Sai muito mais barato Do que fazer qualquer coisa Reflorestaram Todos os morros De Hong Kong Hong Kong Preferiu investir No futuro Na sua beleza As águas Da Bahia de Hong Kong Estão transparentes A nossa Bahia de Guanabara Agoniza Cadê o governo? Cadê o programa De despoluição Da Bahia de Guanabara Quando chove São Gonçalo Magé E os outros Municípios Em torno Da Bahia Enchem a Bahia de Guanabara De esgoto De lixo Por dia Cada vez Que é temporais E nada Se está fazendo São Gonçalo Virou uma grande favela Eu passei Por São Gonçalo Eu chorei Olhando aquilo Como é que Niterói A cidade considerada Melhor qualidade de vida Deixou São Gonçalo Favelizar atrás dela Por quê? Porque dá voto Chega disso Nós políticos Temos que ter a consciência Não do voto Mas Do futuro do Rio de Janeiro E do direito da cidade Maravilhosa Que foi sede Do império Capital da república Estado da Guanabara A cidade Que massacraram Massacraram Eu sinto muito O presidente Juscelino Kubitschek Poderia ser muito Bem intencionado E levar o desenvolvimento Para Minas e Goiás Mas não precisava Acabar a capital Da república Porque nunca Brasília É a capital Da república Do Brasil Brasil Eternamente Rio de Janeiro E o estado Da Guanabara Que de Carla Cerda Esse plenário Eu me sinto Até Que eu fui Eu fui fraca Como é que deixaram Pôr o nome Desse plenário Teotônio Vilela Esse plenário Tinha que se chamar Carlos Lacerda Vereador Desta capital Da república Deputado Federal Governador Do estado Da Guanabara Este homem Que teve coragem De renunciar O mandato De vereador Porque não Aceitava Que o Rio De Janeiro Fosse manipulado Pela ditadura Vargas Foi o homem Mais macho Que essa cidade Já teve Que teve coragem De acabar Com a favela Do Pinto E tantas outras Que de você Carla Cerda Que não Ressuscita Em alguém Que queira mudar O Rio De Janeiro Quanta coisa Pode ser Feita E eu Coloquei Emendas E eu sei Que muitos Colegas Meus Que todos São bem Intencionados Coloquei Emendas Para que seja Permitido A remoção De favelas Em áreas De preservação Ambiental E ao mesmo Tempo Que se dê Condições De vida Para ninguém Fique desabrigado Nessa cidade Mas é também Necessário Que se controle A rodoviária Que as pessoas Que vêm Para cá Sem nenhuma Perspectiva Só a que vai Invadir O Rio De Janeiro Qualquer lugar Que é fácil Invadiram Até o largo Do Boticário Que de a justiça Do Brasil Do Rio Que de o governo Federal Estadual Que lida Com a segurança Eu entrei No Ministério Público O processo Andou E ajudou A proprietária A ter o direito O seu direito De propriedade Do Largo Do Boticário O meu filho Marcelo Maivaldi Como subprefeito Do Flamengo Botafogo Catete Glória Laranjeira Cosme Velho Botafogo Urquio Maitá Tirou a favela De Laranjeiras Sem nenhum trauma Sem casas Na Vila Alice E por uma emenda Que eu tinha Feito Para a Secretaria Municipal De Habitação Que seria Para assentamento Das populações De áreas Carentes Indenizou Essas pessoas Com um milhão Se tirou Uma favela Com mais milhões Que o governo Federal pode dar A iniciativa Privada Em parceria Pode-se tirar Muitas Pode-se Dividir A Rocinha Em quatro Põe-la Uma parte São Conrado Em prédios Prédios De quatro pavimentos Sem elevadores Com área De lazer Próximo A creche Escola Ao transporte Que o trabalhador Que é o transporte Você tem ali A Rocinha Pode ocupar E dividir Em lotes Em bairros Populares A área De Jacaré Paguá E até Da Vagem Grande E outras áreas Nas emediações Agora o Morro Dois Irmãos Patrimônio Do Rio de Janeiro Natural Está lá Por que não se tirar As comunidades Aos pés Do Corcovado Monumento maior Do Rio de Janeiro O Cristo Redentor Cercado De favelas Não era mais justo Se fazer Prédios Nas proximidades E não permitir Nenhuma ocupação Na Mata Atlântica Lá começa A Floresta Da Tijuca Lá nasce O Rio Carioca Lá está cheio De nascentes Que futuramente Quando o mundo Caminha Para a falta D'água Pode-se virar Abastecimento Para o Rio de Janeiro Desculpa Discutir com os jovens Qual é o futuro Do Rio Ninguém quer mais Bala perdida Chega de bandidos Menores Vendem drogas Na cara De todo mundo E não está Acontecendo nada Porque é fácil É dinheiro fácil É dinheiro venal E vai continuar Até quando Assim Em Roma Marco Antônio Diz Cosquetando e Catilina Butéria Nostra paciência Até quando Abusarão Da nossa paciência Esse é o discurso Do povo do Rio de Janeiro Que também cansou Eu estou aqui Me sinto Frágil Me sinto Com vontade De chorar Com vocês Mas a vontade Que vocês têm De continuar No Rio De criar Seus filhos E eu também Eu moro aqui Há 40 anos Sou carioca Tenho filhos Cariocas Moro no Flamengo Há 40 anos Não tem nenhum Vigarista Que venha Dizer em época De eleições Que eu não moro Porque vai ter que Dar outro endereço Que eu moro No segundo andar Da praia do Flamengo Eu quero morar No sexto andar Pra ver a baía De Guanabara Inteira É minha única ambição Material Então O pessoal É igual De vocês Eu quero criar Minha neta Meus netos Meus filhos Eu quero Poder continuar Sendo útil Essa cidade Mas a gente Precisa Fazer o que O povo quer E não O que nós A classe política Porque caminhamos Para uma nova eleição Em 2008 Pode ser Que eu não tenha 30 mil votos Que eu preciso Pode até ser Mas eu quero Ter a consciência Que até o dia O último dia Que eu esteja Nesta casa Eu estou trabalhando Para a cidade Do Rio de Janeiro Não para torná-la Mais fraca Mais favelizada Mais pobre Mais violenta Mas para torná-la Justa Humana E em paz E que Deus proteja A todos os cariocas Suas famílias Todos nós vereadores Todos os funcionários Dessa casa Que são tão importantes Na nossa vida política Eu quero agradecer A todos os policiais Que vão para as ruas E arriscam Suas vidas E todas as críticas Que fazem Que sairia da gente Se a polícia A guarda municipal Desarmada Que corre risco Na rua E tantas O corpo de bombeiros Todos os dias E tantos outros Que estão aí Trabalhando Todos os órgãos públicos Para a cidade Do Rio de Janeiro Eu peço a Deus Que ilumine O prefeito César Maia Que ele vê Esse ano Com o sentimento Profundo De deixar Sua marca De governante Nesta cidade Que tanto prestigiou Que o governador Sérgio Cabral Sinta Que é um ano Muito sério É um ano Do Rio É um ano Que o Rio Tem que começar A entrar Com o pé direito Mudando a realidade Dele E que o presidente Da república Que foi tão prestigiado Presidente Lula Teve no Rio de Janeiro Grande parte Do seu colégio eleitoral Não faça demagogia Não faça demagogia com a gente Não queira investir Só em favelizar Mais o Rio Mas investir Em habitação popular Digna Não favelizando os moinhos do Rio Recuperando as áreas verdes E ajudando Na despoluição Da Baía de Guanabara E mostrando Que o Rio O grande portão De turismo Do país O Rio tem tudo Para ser independente Vamos lá gente Vamos cobrar O Rio é nosso O Rio É a cidade Do Cristo Redentor E que Deus proteja A cidade mágica Do Rio de Janeiro Que tem o pão de açúcar A Baía de Guanabara O Cristo As praias O subúrbio Tão especial A Zona Oeste Com tantas expectativas A ilha E tantos outros lugares Que Deus proteja O Rio de Janeiro Obrigada pela paciência Desculpem meu entusiasmo A palavra continua franqueada Não havendo quem queira fazer uso A sessão fica suspensa Até as 15 horas e 40 minutos Está suspensa a sessão Está reaberta a sessão Terminada a primeira parte Do grande expediente Passa-se a segunda parte O orador escrito É o senhor vereador Rubens Andrade Que dispõe de 20 minutos Vereador Alô Vereadora Leila do Flamengo Senhores funcionários Senhoras funcionárias Da Câmara Municipal Do Rio de Janeiro A imprensa A imprensa que acompanha Os nossos trabalhos Os senhores vereadores Ou senhoras vereadoras Que se encontram Em seus gabinetes E aqueles que acompanham A Rio TV Câmara Faço uso aqui Na sessão Que marca O início do recesso Da Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Desta tribuna Para um balanço Desse ano de 2007 Das atividades Não só Do que eu considero Do ponto de vista político Importante Para a população Da cidade do Rio de Janeiro Que esta Câmara Aqui no seu plenário Discutiu Mas uma avaliação política Porque Somos políticos E exercemos mandatos Legislativos Porque políticos Todos nós somos E Nesta casa Em que nós Estaremos aí O plenário em recesso Mas certamente Vereadores Que se encontram Em nossa cidade Em seus gabinetes Trabalhando Sua equipe A assessoria Estarão aí Acompanhando O dia a dia Da nossa cidade E são vários temas Que nós podemos Tratar na tarde Hoje E devemos tratar Lamentável E o vereador Líder do governo Paulo Serri Que adentra aqui O plenário É E E que E que Nós temos a notícia Já publicada Ontem No diário Da Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Do veto Ao plano de cargos E salários Dos professores Da rede pública Municipal Do Rio de Janeiro É algo Lamentável Certamente Esse plenário No ano De 2008 Estará avaliando Esse veto Do senhor prefeito Vereador Rogério Bittar Que também presente É Que Visava A partir das Das Emendas Feitas Feitas aqui Pro plenário Da Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Melhorar As condições De salários Dos professores Enfim Que pese aí A prefeitura Com as alegações Dos recursos financeiros Mas que Redirecionou aí Aproximadamente 400 milhões Para a Cidade Da Música Lá na Barra Da Tijuca Por mais Que possamos Pensar Em mais um ícone Para a Cidade Do Rio de Janeiro Mas a Cidade Do Rio de Janeiro Na minha avaliação Política Tem prioridade E prioridade Que clamam Em cada rua Em cada travessa Em cada avenida Que é tapar Os buracos Manter regularidade Nas galerias De águas Pluviais Funcionando Os sinais luminosos A poda e manutenção De todas as praças Em nossa cidade A conservação A educação ambiental Enfim Tantas outras prioridades Mas isso é decisão política E que Não concordo E por isso Que faço uso Aqui da tribuna Porque isso é política É o debate Claro, aberto E franco De outro lado Mais uma vez Lamentar Que o plenário Desta casa Não teve a oportunidade De apreciar A mensagem Do executivo Que trata Da redução Do ISS Para as empresas De informática Em nossa cidade E que segundo Informações ontem mesmo Prestadas ali No microfone Pelo líder do governo Que tentou trabalhar Com afinco Com os membros Da comissão Justiça E redação Desta casa Que liberassem O parecer Então Isso é uma perda Para a população Da cidade Do Rio de Janeiro Só da IBM 2 mil empregos E ontem Eu falava Dessa tribuna Não são 2 mil empregos É uma cadeia Indireta Para a economia São aquelas pessoas Que estariam Trabalhando na IBM Que adquiriram Imóveis Automóveis Que estariam Em seus bairros Comprando Mercadorias No comércio Local Contratando Serviços Enfim Toda uma cadeia E que certamente Corre o risco Da IBM Provavelmente Com essa decisão De se instalar Em São Paulo Levar mais Mil empregos Assim como também A Tata Indiana E tantas outras Empresas Como outras De pequeno porte Em que São as microempresas Nessa área Lembrando que a cidade Do Rio de Janeiro É a capital Ainda cultural Desse país Nós temos Grandes universidades Os centros De pesquisas A área de ciência E tecnologia Ontem mesmo Participei Do lançamento Do projeto Na avenida Atlântica Em frente Copacabana Palace Com a presença Do governador Sérgio Cabral E do secretário De ciência e tecnologia Que é a orla digital E que estará também Sendo implantado Numa perspectiva Fora da cidade Mas na ampliação Segundo informações Do deputado federal Edson Santos Que lá se encontrava Foi colega nosso Aqui na câmara Belo Horizonte Já se encontra Toda iluminada Que esse é o termo técnico Para que as pessoas Possam ter acesso Dos equipamentos À internet É democratizar a informação Pois bem E que Infelizmente Não foi apreciada Como também Não foi apreciada A matéria Em que a prefeitura A prefeitura enviou Para esta casa Para tratar Do programa Saneamento Para todos Que estão Estar ligado Agora Às obras do PAC E como presidente Da comissão especial Das obras do PAC Quero dizer Que dentro desse projeto Que autoriza a prefeitura A contratar empréstimo Com a Caixa Econômica Federal Nós temos Diversas obras de drenagem Pavimentação Rede coletora De esgoto Nos bairros da Zona Oeste Uma intervenção Estratégica e fundamental No Rio Catarino Que pega A bacia Que drena Para o Acari Pegando todo o bairro De Realengo Parte de Padre Miguel Resolvendo problemas Que aflige o povo Ali na Maloca Em Vila Vintém Enfim A população Ao longo ali Do Rio Marinho Também Enfim E não foi apreciado Nessa casa Como também Em outros bairros Da Zona Oeste Da cidade do Rio de Janeiro Sepitiba E tantos outros E que a comissão Justiça e Redação Também Segundo o líder Do governo Não Conseguiu sensibilizar Os seus membros Para que desse o parecer E que fosse incluída Ontem Na ordem Do dia E para que nós pudéssemos Votar aqui Essa autorização Como fizemos Do Favela Bairro 3 Pois bem São coisas que Sinceramente A cidade do Rio de Janeiro Nesse período agora Espero Quando voltarmos Do recesso Possamos E vamos estar aqui Cobrando dessa tribuna Que as comissões Desta casa Liberem o parecer Seja favorável Ao contrário Enfim Para que o plenário Soberaná Soberanamente Decida Sobre essa matéria Como aqui falei Nós estaremos Na casa Em recesso Mas quem exerce O mandato parlamentar E é político E tem a compreensão De que Política se faz Todo dia E toda hora Em nossa cidade Temos temas Que estão colocados Aí na ordem do dia Quero relatar Essa situação Ocorrida No alto da Boa Vista Até porque Passei exatamente Naquele local Naquela data fatídica Por volta das 22 horas Está certo E já não entendi E passei Numa velocidade Enfim Já no limite Ali do pardal Quando logo depois Ocorreu essa situação Que relatada aí E que o secretário De transportes Ouvindo na CBN E hoje também Na rádio Band News Agora transfere Para que a secretaria De estado e segurança Diga Aonde Esses pontos São mais críticos É bom aproveitar Essa tribuna Para dizer Na entrada De Realengo Por exemplo Campo Grande E tantos outros locais Avenida Martin Luther King E tantos outros Ou aumentam A velocidade Para 60 Ou desligam Enfim Algo precisa ser feito Agora Só ao todo Requerimento De informações Que a ampliação Desses equipamentos A prefeitura Esse ano Está girando Em quase Em torno De 100 milhões De reais E nós estamos Trabalhando Diante dessa matéria Porque ao invés De ser uma campanha Para punir É para arrecadar E aí Infelizmente Sabemos que essa Não é a raiz do problema Mas nós temos Que trabalhar Para reduzir danos E hoje nós temos Enfim Alguém Enfim Que Vitimizado Por mais uma situação Que poderia ser Reduzido Danos Com a retirada De um pardal Que é no sentido Da subida Ali Da avenida Edson Passos No alto Da Boa Vista Enfim Nós avançamos Também Nesse ano Além de votar O plano de cargos E salários Aliás Precisamos avançar Nesse ano De 2008 Que não foi feito Em 2007 Nesta casa Para esse é o plano Municipal De educação Nós precisamos Criar metas Para que A atual gestão Que se encerra agora 31 de dezembro 2008 E o próximo prefeito Ou prefeita Que assuma Em 2009 Crise a perspectiva Do atendimento Universal A todas as nossas Crianças No atendimento A creche Nós precisamos Trabalhar Nesse sentido Nesse plano Precisamos Melhorar O nível Da qualidade Da formação Dos nossos alunos No pré-escolar No ensino No primeiro segmento Do ensino Fundamental No segundo segmento Também Enfim Isso se faz Com investimentos Investimento Em pessoas Em equipamentos Públicos Em ensino integral E em tempo integral Essa é a saída Do Rio de Janeiro Essa é a saída Do Estado Essa é a saída Do Brasil Pois bem Nós temos Vivemos ao longo De 2007 Adentramos aqui 2008 Novamente colocada A discussão Dentro do orçamento Da cidade Do Rio de Janeiro Das emendas Dos senhores vereadores Que também não votaram Para o cumprimento Das suas emendas Que é algo também Inintelegível Não dá para Se compreender Que vereadores Façam emendas Ao orçamento E não garantam No corpo Do orçamento A execução Orçamentária De suas emendas Assim como também A decisão do plenário Que transferiu Para o prefeito 25% do orçamento Que lamentavelmente O jornal Dia Colocou isso Como uma vitória Mas quando se soma O prefeito Tem 100% do orçamento Então nós temos Que colocar Na conta do prefeito Já que o próprio Secretário Municipal De obras Na audiência O secretário Eder Dantas Falou que foge A altura dele Aumentar cada vez mais Fazer com que A execução orçamentária Na conservação Da cidade do Rio de Janeiro Seja mais de 60% Por isso que nós estamos Vivendo não só na Zona Oeste Mas na Zona Sul Zona Norte Ilha do Governador Jacaré Paguá Enfim Centro da cidade Ruas que precisam de ruas Que precisam do recapeamento Asfáltico Precisam do tapa-buraco Precisam da limpeza Das galerias pluviais Da poda de árvores De uma manutenção plena Das lâmpadas Que durante o dia Ficam acesas Consumindo energia Ou à noite Estão queimadas Ou apagadas Enfim Estamos falando Da conservação Da cidade do Rio de Janeiro Que esse tem sido Um clamor Já aqui Há tempo Cobrado E colocado Na ordem do dia E constatado Agora Pelas pesquisas Então Espero que no ano De 2008 O senhor prefeito Faça a execução Orçamentária Em 100% Na conservação Da cidade do Rio de Janeiro Em que pese Que seja O ano eleitoral 2008 Mas que a população Saiba distinguir Que o que está sendo feita Está sendo feito Com os recursos Públicos Com os recursos Da população Que constrói Essa cidade E contribui Para o imposto Que mais arrecada Mais até do que O IPTU Que é o Imposto Sobre Serviço O ISS Pois bem Então do vereador Rubens Andrade População da cidade Do Rio de Janeiro Pode contar Mais uma vez Que em 2008 Estarei aqui Desta tribuna Cobrando ações efetivas Nas áreas de educação Na área de saúde Porque nós temos que ter A conclusão Das obras Retomada e conclusão Das obras Do posto de saúde Do Barata Lá em Realengo Das obras Do posto de saúde Pedro Nava Lá no Votarantim Lá em Campo Grande Nós precisamos Que o posto de saúde De Jardim América Seja Ele passe a funcionar Como um centro municipal De saúde Até para Ser a retaguarda Para o atendimento Do hospital de Acarice Não vai dar conta Do atendimento Para que ali Possa ser resolvido Questões Mais simples Em relação A saúde Da população Ali de Vigário Geral Jardim América Enfim Do transporte público Da nossa cidade Do Rio de Janeiro Cobrando E vamos continuar Cobrando A integração Do transporte Três e ônibus É lamentável A atitude De algumas empresas De ônibus Que entraram Contra A Implantação Da linha integrada Do metrô Botafogo Via Jardim Botânico E Gávea É algo que nós temos Que lamentar Porque não oferecem Esse serviço Que enfim Que deveria ser Implementado ali Como um corredor De transporte De integração Reduzindo o valor Dos dois modais Trem Ônibus E metrô Nós vamos ter que Estar cobrando aqui Efetivamente Por parte Da prefeitura Já que foi O senhor prefeito Que criou Linhas de ônibus Que concorrem Hoje com o metrô Linhas de ônibus Não Linhas de vans Com o metrô Não fazendo a integração Do transporte De massas Enfim Nós vamos Estar aqui Em 2008 Travando O combate Verdadeiro E que a população Clama A cidade do Rio de Janeiro Precisa Recuperar O Carioca As pessoas Que aqui vivem A autoestima De amar Essa cidade De ter o prazer De estar convivendo Uma cidade Que precisa De intervenções Ontem mesmo Ao encontrar um amigo Capitão de Fragata Ele falava Rubens Tem aqui ancorado Fundiado Da marinha inglesa E que eu não posso Levar lá no costão Do leme Porque não tem banheiros Públicos Não tem proteção Do gradiamento Ali junto Ao mar Precisa ir longe Praia do Arpoador A mesma situação Enfim São situações Que há um clamor Grande da nossa cidade Para que no ano De 2008 Sejam Enfrentadas E solucionadas Que é o ideal Mas não solucionando Que seja feita A redução Desses danos A nossa cidade Porque nós precisamos E a população E o Carioca E as pessoas Que vivem nessa cidade Quando chamados Para o espaço público Atendem em primeiro momento E estão defendendo E amando essa cidade E como vereador Da cidade do Rio de Janeiro Trago essas preocupações Para o ano de 2008 Vereadora Teresa Berger Que se encontra Porque o recesso Se inicia no plenário Mas o meu gabinete Continuará trabalhando Continuarei nas ruas Vereadora Teresa Que também Diz que o mesmo E as demandas Também Estarão Surgindo Seja aqui na Câmara Municipal Que é importante Avisar a população O plenário Está em recesso Mas a Câmara Não fecha Não é isso Presidente Aloysio Freitas Os gabinetes Também Os correios Eletrônicos Telefone E são considerações Diante de tantas outras Que quero aqui Trazer A nossa reflexão E dizer Que 2008 Nós desejamos Nosso mandato E creio também Que todos os vereadores Seja um ano Que nós possamos Estar decidindo O futuro da nossa cidade Com consciência Com reflexão Debatendo Difundindo Porque essa lógica De que política Não serve para nada Que os políticos São todos iguais É a lógica perversa Que vem fazendo Com que No parlamento brasileiro E nas representações Executivas No Brasil Já que o judiciário Ainda não Tivemos a oportunidade De avançar Na democratização Nas escolhas Como os Estados Unidos Já faz E há tempo Possamos avançar Na escolha Da representação Política Que a população Entenda Que o vereador Nesta casa Quando vota Um projeto de lei E esse projeto Transforma em lei Ele vai valer Do Leme a Santa Cruz Da Pavuna Barra É o vereador De toda a cidade Do Rio de Janeiro Que quando votamos O orçamento Esse orçamento É para todos os cariocas E quando há um problema Em determinados locais Seja na rede de saúde De educação E outras mais Pode ter certeza Que do seu bairro Também Sofrerá Essa situação Em maior Ou menor escala É importante Essa reflexão E é importante Dizer que a Câmara Que já avançou A tempo Com a instalação Do painel eletrônico Com o fim Do voto secreto Com a implantação Da Rio TV Câmara Que é a grande É o grande processo De democratização Nesse país E que eu espero Aí com a TV digital Ainda esse ano Nós possamos Começar a operar Abrindo o sinal Para que os cariocas Acompanhem as atividades Aqui E possamos ampliar O nosso espaço Já que a TV Alerje Vem ocupando Lamentavelmente Um espaço Que corresponde A Câmara Que tinha o sinal Antes da TV Alerje E que democraticamente Foi lá Discutiu E negociou Porque o essencial É que as pessoas Saibam Que esteja acontecendo No plenário Aqui da Câmara Da Lerje Aqui da Câmara Municipal Ou da Alerje Nas comissões Nas audiências públicas Esse é o caminho Importante e fundamental E também A página da Câmara Ou de cada vereadores Também O correio Eletrônico Os telefones É assim que nós Construiremos Uma cidade diferente Um estado E um Brasil Com a participação Política Porque nós estamos Vendo aí nos meios De comunicações Uma rádio Que está fazendo isso E cobrando Até daqueles Que reclamam Da política E que reclamam Até de tudo Que nem participam Das reuniões Da sua associação De bairros Do seu condomínio E depois Que as decisões São feitas São os primeiros Que reclamam Assim é a política Também Então Fica aqui Essa reflexão O debate político Veja aqui o vereador Wilson Leite Passos Para todos nós Que o 2008 Seja um ano De mudanças Para melhor Para a nossa população Para a cidade Para todos Que aqui vivem Então São essas considerações Que eu faço Aqui na tarde de hoje Muito obrigado Senhor presidente Senhores vereadores E vereadoras Esgotado o termo Destinado ao grande Expediente Passa-se ao seu Prolongamento A mesa dará ciência Das proposições Recebidas Requerimento De autoria Senhor vereador Jemílio Pentel Requer a mesa Diretora Na forma regimental A concessão Do conjunto De medalhas De médio Pan-americano Professor De educação Física Ângelo Luiz De Souza Vargas Senhoras vereadores Que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Esgotada A matéria Do prolongamento Passa-se A ordem do dia Encontra-se A disposição Dos senhores vereadores Para a consulta A redação final Da seguinte matéria Projeto de lei Número 1353 De 2007 Mensagem Número 121 De 2007 De autoria Do Poder Executivo Que estima A receita E fixa A despesa Do município Do Rio de Janeiro Para o exercício Financeiro De 2008 Caso Não sofre Emenda De redação Será considerada Aprovada E irá autógrafos Nos termos Do artigo 249 Do parágrafo Primeiro Do regimento Interno Pela ordem Nove vereador Paulo Serri Senhor presidente Senhor presidente Senhores vereadores Inicialmente Inicialmente Senhor presidente Eu queria Cumprimentar a vossa excelência Porque Numa sexta-feira Último dia Do período Legislativo Que estamos vivendo Nós temos Uma Uma presença De 34 Senhores vereadores Assinando O livro De presença Isso mostra A A liderança De vossa excelência Isso mostra A importância Que os senhores vereadores Deram Ao seu trabalho Do ano inteiro Porque hoje Com a votação Da redação final Do orçamento Se coroa O processo De trabalho Do ano inteiro E normalmente É um ano É um dia É uma data Essa Do encerramento Da sessão Onde se tem dificuldade De fazer coro E hoje aqui Nós temos 34 assinaturas Uma presença Importante De vereadores Na casa Que vieram aqui Atendendo ao chamado De vossa excelência Que Começou Iniciou O seu mandato De presidente Numa situação De transição Inesperada Quando o presidente A conduta De companheiro De vereador Não assumiu As características De quem O antecedeu Impôs A presidência As suas características E hoje E hoje é um presidente Consolidado na casa Respeitado Agradecer Agradecer a vossa excelência O equilíbrio A serenidade A tranquilidade Que tudo Trouxe para essa casa Serenidade Que se assemelha Ao seu temperamento Se assemelha A maneira Como a vossa excelência Cuida dos seus pares E trata dos seus pares E a seriedade Com que cuida Dos assuntos públicos Que a câmara Tem que tratar No seu dia a dia Queria Me 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 ater A duas considerações Feitas Pelo vereador Rubens Andrade Apenas duas Feitar que estamos aqui Temos tempo Para conversar E me ater A duas considerações Feitas Pelo nobre vereador Rubens Andrade Em meu lugar Dizer a ele Que Na minha opinião Vereador Rubens Andrade É apenas Aparente Essa Essa coisa De que A população Acha que os políticos São todos iguais A população Não acha isso não Os meios De comunicação Tentam fazer Com que a população Entenda dessa maneira Há setores Da população Estressados Pelos meios De comunicação Estressados Diariamente Pelos meios De comunicação E que Tem uma tendência Pelo seu Ou pelo seu Pela sua Possibilidade De crítica Maior Ou pela sua Possibilidade De crítica Menor Que são sempre Setores opostos Ou os que tem Muita crítica A fazer Ou os que tem Nenhuma crítica A fazer Esses setores Estressados Pelos meios De comunicação Tem às vezes Uma tendência A nivelar A atividade política Pelo seu patamar Mais baixo Isso é verdade Mas eu asseguro a vossa excelência Que aqueles Que aqueles que tem um pouco Mais de atenção No fato político E cada vez É crescente O número de pessoas Da nossa população Que se Prendem ao fato político Porque entendem Que a política É vital Para o resultado É Da cidade Que lhes é oferecida A cada dia Que passa A cada dia Que passa Vereador Rubens Andrade Mais cidadãos Dessa cidade Entendem Que é da atividade Política Que depende A qualidade de vida Que eles têm E por isso Eu asseguro a vossa excelência Apesar do Estressamento Continuado Proposto Por alguns Meios de comunicação Em cima Do cidadão Em diversas Em diversos Diversos setores Normalmente Meios de comunicação Pegam aqueles setores Que tocam Mais profundamente O íntimo Das pessoas Que é a segurança Pública Que é A ordem Na cidade Que é aquilo Que acontece Na sua esquina No seu dia a dia Dão Um relevo Excepcional A isso Agora mesmo Um réveillon Um réveillon De dois milhões De pessoas Onde algumas pessoas Se 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 viram Se viram Atingidas Por balas perdidas O que ganhou As manchetes Dos jogadores Inicialmente Inicialmente Senhor presidente Eu queria Cumprimentar A vossa excelência Porque Numa Sexta-feira Último dia Do período Legislativo Que estamos vivendo Nós temos Uma Presença De 34 Senhores vereadores Assinando O livro De presença Isso mostra Isso mostra A A liderança De vossa excelência Isso mostra A importância Que os senhores vereadores Deram Ao seu trabalho Do ano inteiro Porque hoje Com a votação Da redação final Do orçamento Se coroa O processo De trabalho Do ano inteiro E normalmente É um ano É um dia É uma data Essa Do encerramento Da sessão Onde se tem dificuldade De fazer coro E hoje aqui Nós temos 34 assinaturas Uma presença Importante De vereadores Na casa Que vieram aqui Atendendo Ao chamado De vossa excelência Que Começou Iniciou O seu mandato De presidente Numa situação De transição Inesperada Quando o presidente Ivan Moreira Se credenciou A assumir Uma vaga De conselheiro Do tribunal de contas E vossa excelência Se viu Na contingência De assumir A presidência Da casa Quando não esperava Fazê-lo Era o vice-presidente Da casa Um vereador Atuante De tantos mandatos Mas Teve que assumir A presidência Da casa E o fez Com as suas Características Pessoais Não mudou A sua conduta De companheiro De vereador Não Assumiu As características De quem O antecedeu Impôs A presidência As suas características E hoje É um presidente Consolidado Na casa Respeitado Que certamente Cumprirá O mandato No ano que vem Com o nosso apoio Com o nosso respeito E com a nossa consideração E certamente Renovará O seu mandato Com o voto Maciço Da população Do grande Meia E dos bairros Adjacentes Consagrando Vossa excelência Como um vereador Importante Da cidade Vereadores 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 Inicialmente Inicialmente Senhor presidente Eu queria Cumprimentar A vossa excelência Porque Numa Sexta-feira Vereadores Inicialmente Inicialmente Senhor presidente Eu queria Cumprimentar A vossa excelência Porque Numa Sexta-feira Último dia Do período Legislativo Que estamos vivendo Nós temos Uma Uma presença De Trinta e quatro Senhores vereadores Assinando O livro de presença Isso mostra A A liderança De vossa excelência Isso mostra A importância Que os senhores vereadores Deram Ao seu trabalho Do ano inteiro Porque hoje Com a votação Da redação final Do orçamento Se coroa O processo De trabalho Do ano inteiro E normalmente É um ano É um dia É uma data Essa Do encerramento Da sessão Onde se tem dificuldade De fazer coro E hoje aqui Nós temos Trinta e quatro Assinaturas Uma presença Importante De vereadores Na casa Que vieram aqui Atendendo Ao chamado De vossa excelência Que Começou Iniciou O seu mandato De presidente Numa situação De transição Inesperada Quando o presidente Ivan Moreira Se credenciou A assumir uma vaga De conselheiro Do tribunal de contas E vossa excelência Se viu Na contingência De assumir A presidência Da casa Quando não esperava Fazê-lo Era o vice-presidente Da casa Um vereador Atuante De tantos mandatos Mas Teve que assumir A presidência Da casa E o fez Com as suas Características Pessoais Não mudou A sua conduta De companheiro De vereador Não Assumiu As características De quem O antecedeu Impôs A presidência As suas características E hoje É um presidente Consolidado Na casa Respeitado Que certamente Cumprirá O mandato No ano que vem Com o nosso apoio Com o nosso respeito E com a nossa consideração E certamente Renovará O seu mandato Com o voto Maciço Da população Do grande Meier E dos bairros Adjacentes Consagrando Vossa Excelência Como um vereador Importante Da cidade Do Rio de Janeiro Eu queria saudá-lo Nesse dia Em que concluímos O nosso Período Legislativo Agradecer A Vossa Excelência O equilíbrio A serenidade A tranquilidade Que todos Trouxe Para essa casa Serenidade Que se assemelha Ao seu temperamento Se assemelha A maneira Como a Vossa Excelência Cuida dos seus pares E trata dos seus pares E a seriedade Com que cuida Dos assuntos públicos Que a Câmara Tem que tratar No seu dia a dia Queria Me Me ater A duas considerações Feitas Pelo vereador Rubens Andrade Apenas duas Feitar que estamos aqui Temos tempo Para conversar E me ater A duas considerações Feitas pelo Nobre vereador Rubens Andrade Em meu lugar Dizer a ele Que Na minha opinião Vereador Rubens Andrade É apenas Aparente Essa Essa coisa De que A população Acha que os políticos São todos iguais A população Não acha isso Não Os meios Os meios De comunicação Tentam fazer Com que a população Entenda dessa maneira Há setores Da população Estressados Pelos meios De comunicação Estressados Diariamente Pelos meios De comunicação E que Tem uma tendência Pelo seu Ou pelo seu Pelo seu Pela sua possibilidade De crítica maior Ou pela sua possibilidade De crítica menor Que são sempre Setores opostos Ou os que tem Muita crítica A fazer Ou os que tem Nenhuma crítica A fazer Esses setores Estressados Pelos meios De comunicação Tem às vezes Uma tendência A nivelar A atividade Política Pelo seu Patamar Mais baixo Isso é verdade Mas eu asseguro A vossa excelência Que aqueles Que tem um pouco Mais de Atenção No fato político E cada vez É crescente O número de pessoas Da nossa população Que se Que se Prendem ao fato Político Porque entendem Que a política É vital Para o resultado É Da cidade Que lhes é Oferecida A cada dia Que passa A cada dia Que passa Vereador Rubens Andrade Mais cidadãos Dessa cidade Entendem Que é da Atividade política Que depende A qualidade de vida Que eles têm E por isso Eu asseguro A vossa excelência Apesar do Estressamento Continuado Proposto Por alguns Meios de comunicação Em cima Do cidadão Em diversas Em diversos Diversos setores Normalmente Meios de comunicação Pegam aqueles setores Que tocam Mais profundamente O íntimo das pessoas Que é a segurança Pública Que é A ordem Na cidade Que é aquilo Que acontece Na sua esquina No seu dia a dia Dão Um relevo Excepcional A isso Agora mesmo Um relevo Um relevo De dois milhões De pessoas Onde algumas pessoas Se 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 viram Se viram Atingidas Por balas perdidas O que ganhou As manchetes Do jornal O que ganhou Foi justamente O que vitimou Quatro Cinco pessoas A delegada Lá vendo De onde vieram As balas Quer dizer O brilho Da festa O brilho Do réveillon De dois milhões De pessoas No dia seguinte Se viu Reduzido Há duas balas Perdidas Agora mesmo Esse episódio Lamentável Que vitimou O filho Do grande Doutor Lídio Toledo Episódio Que todos nós Lamentamos Profundamente Não apenas Por ter vitimado O filho Do doutor Lídio Mas por ter vitimado Um cidadão Do Rio de Janeiro O que tenta O que tentam Reduzir A gravidade Desse episódio A colocação De um Pardal No alto A boa vista Criticam Atribuem Querem atribuir Essa Desgraça A existência De um pardal No alto A boa vista O pardal O redutor De velocidade É um instrumento De defesa Da vida A questão Não é essa Eu não estou Aqui discutindo Querendo debater Sobre se é pardal Se não é Mas dizer O absurdo O absurdo Que determinados Meios de comunicação Cometem Não querem Não querem debater Que o que tinha Que haver Era Eram condições De segurança Para que pessoas Transitassem Pela cidade Os redutores Os redutores De velocidade São elementos De defesa Da vida Então Nós temos Que eliminar Esses elementos De defesa Da vida Porque não há Segurança Na cidade Quer dizer Chega-se Chega-se A A A O absurdo De se colocar A culpa No No elemento Que defende A vida Quando a culpa A responsabilidade A razão Da tragédia É que Não se pode Transitar Pela cidade Sem pardal Com pardal Onde for A hora que for Porque não há Política de segurança Pública Mas isso é o mínimo Que os meios De comunicação Fazem Isso é o mínimo Vereador É o mínimo O O demais Vossa Excelência Sabe o que é É procurar Estampar Nas primeiras Páginas De jornais Diariamente Aquilo que eles Entendem Que podem Atingir O que faz Respirar A nação O que faz Respirar O país Que é A saúde Do poder Legislativo E durante O ano passado O ano retrasado Inteiro O ano passado Inteiro E esse ano Também será Agora pode Estar certo Vossa Excelência O que será Manchete Será aquilo Que puder Atingir Ao poder Legislativo Porque Há setores De meios De comunicação Que querem Fazer Às vezes De um partido Político Que não querem Informar as pessoas Que não querem Vender Informação Mas que querem Defender Ideias Organizadas Ideias Orgânicas Que são Ideias Das suas Redações E que querem Fazer Às vezes De partido Político Essa É uma Deformação De setores Importantes Dos meios De comunicação Do nosso país Essa é A verdadeira Desordem Urbana Essa é A verdadeira Desordem Da cidade Quando Setores Dos meios De comunicação Querem Incutir Na população A sua Concepção De cidade A sua Concepção De cidade Quando Quem tem Que discutir A concepção De cidade São os partidos Políticos É o seu Partido É o meu Partido Então Vereador Rubio Andrade Nós temos Que Ter Muita atenção Sobre isso Sobretudo Num ano Eleitoral Onde nós Vamos Estar Vereadores Inicialmente Inicialmente Sr. Presidente Eu queria Cumprimentar A Vossa Excelência Porque Numa Sexta-feira Último dia Do período Legislativo Que estamos Vivendo Nós temos Uma Presença De 34 Senhores Vereadores Assinando O livro De presença Isso mostra A A liderança De Vossa Excelência Isso mostra A importância Que os senhores Vereadores Deram Ao seu trabalho Do ano inteiro Porque hoje Com a votação Da redação Final Do orçamento Se coroa O processo De trabalho Do ano inteiro E normalmente É um ano É um dia É uma data Essa Do encerramento Da sessão Onde se tem Dificuldade De fazer coro E hoje Aqui nós temos 34 assinaturas Uma presença Importante De vereadores Na casa Que vieram aqui Atendendo ao Chamado De Vossa Excelência Que começou Iniciou O seu mandato De presidente Numa situação De transição Inesperada Quando o presidente Ivan Moreira Se credenciou A assumir Uma vaga De conselheiro Do Tribunal De Contas E Vossa Excelência Se viu Na contingência De assumir A presidência Da casa Quando não Esperava fazê-lo Era o vice-presidente Da casa Um vereador Atuante De tantos Mandatos Mas Teve que assumir A presidência Da casa E o fez Com as suas Características Pessoais Não mudou A sua conduta De companheiro De vereador Não Assumiu As características De quem O antecedeu Impôs A presidência As suas Características E hoje É um presidente Consolidado Na casa Respeitado Que certamente Cumprirá O mandato No ano que vem Com o nosso apoio Com o nosso respeito E com a nossa consideração E certamente Renovará O seu mandato Com o voto Maciço Da população Do grande Meia E dos bairros Adjacentes Consagrando Vossa Excelência Como um vereador Importante Da cidade Do Rio de Janeiro Eu queria saudá-lo Nesse dia Em que concluímos O nosso Período Legislativo Agradecer A Vossa Excelência O equilíbrio A serenidade A tranquilidade Que tudo Trouxe para essa casa Serenidade Que se assemelha Ao seu temperamento Se assemelha A maneira Com a Vossa Excelência Cuida Dos seus pares E trata Dos seus pares E a seriedade Com que cuida Dos assuntos públicos Que a Câmara Tem que tratar No seu dia a dia Queria Me Me Ater A duas considerações Feitas Pelo vereador Rubens Andrade Apenas duas Feitar que estão Os vereadores Inicialmente 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 Sr. Presidente Eu queria Cumprimentar A Vossa Excelência Porque Numa Sexta-feira Último dia Do período Legislativo Que estamos vivendo Nós temos Uma Presença De 34 Senhores vereadores Assinando O livro De presença Isso mostra A A liderança De Vossa Excelência Isso mostra A importância Que os senhores vereadores Deram Ao seu trabalho Do ano inteiro Porque hoje Com a votação Da redação final Do orçamento Se coroa O processo De trabalho Do ano inteiro E normalmente É um ano É um dia É uma data Essa Do encerramento Da sessão Onde se tem dificuldade De fazer coro E hoje aqui Nós temos 34 assinaturas Uma presença Importante De vereadores Na casa Que vieram Aqui Atendendo Ao chamado De Vossa Excelência Que Começou Iniciou O seu mandato De presidente Numa situação De transição Inesperada Quando o presidente Ivan Moreira Se credenciou A assumir Uma vaga De conselheiro Do Tribunal de Contas E Vossa Excelência Se viu Na contingência De assumir A presença Da casa Quando não esperava Fazê-lo Era o vice-presidente Da casa Vereador atuante De tantos mandatos Mas Teve que assumir A presença Da casa E o fez Com as suas Características Pessoais Não mudou A sua conduta De companheiro De vereador Não assumiu As características De quem O antecedeu Impôs A presidência As suas características E hoje E hoje É um presidente Consolidado Na casa Respeitado Que certamente Cumprirá O mandato No ano que vem Com o nosso apoio Com o nosso respeito E com a nossa consideração E certamente Renovará O seu mandato Com o voto Maciço Da população Do grande Meier E dos bairros Adjacentes Consagrando Vossa Excelência Como um vereador Importante Da cidade do Rio de Janeiro Eu queria saudá-lo Nesse dia Em que concluímos O nosso Período Legislativo Agradecer A Vossa Excelência O equilíbrio A serenidade A tranquilidade Que tudo Trouxe para essa casa Serenidade Que se assemelha Ao seu temperamento Se assemelha A maneira Como a Vossa Excelência Cuida dos seus pares E trata dos seus pares E a seriedade Com que cuida Dos assuntos públicos Que a Câmara Tem que tratar No seu dia a dia Queria Me 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 ater A duas considerações Feitas Pelo vereador Rubens Andrade Apenas duas Feitar que estamos aqui Temos tempo Para conversar E me ater A duas considerações Feitas Pelo nobre Vereador Rubens Andrade Em meu lugar Dizer a ele Que Na minha opinião Vereador Rubens Andrade É apenas Aparente Essa Essa coisa De que A população Acha que os políticos São todos iguais A população Não acha isso não Os meios De comunicação Tentam fazer Com que a população Entenda dessa maneira Há setores Da população Estressados Pelos meios De comunicação Estressados Diariamente Pelos meios De comunicação E que Tem uma tendência Pelo seu Ou pelo seu Pelo seu Pela sua possibilidade De crítica maior Ou pela sua possibilidade De crítica menor Que são sempre setores Opostos Ou os que tem Muita crítica A fazer Ou os que tem Nenhuma crítica A fazer Esses setores Estressados Pelos meios De comunicação Tem as vezes Uma tendência A nivelar A atividade política Pelo seu patamar Mais baixo Isso é verdade Mas eu asseguro A vossa excelência Que aqueles Que tem um pouco Mais de Atenção No fato Político E cada vez É crescente O número De pessoas Da nossa população Que se Prendem ao fato Político Porque entendem Que a política É vital Para o resultado Da cidade Que lhes é Oferecida A cada dia Que passa A cada dia Que passa Vereador Rubens Andrade Mais cidadãos Dessa cidade Entendem Que é da atividade Os vereadores A Câmara Municipal Referente A terceira sessão Legislativa Da sétima legislatura Já está sendo Processado Pelos setores Que compõem A Secretaria Geral Da mesa diretora E tão logo Seja concluída Encaminharemos A vossa excelência A fim de dar Cumprimento Ao disposto No artigo 31 Dez Segundo Regimento Eterno Na oportunidade Gostaria de destacar O profissionalismo O empenho E a dedicação Dos servidores Da Secretaria Geral Da mesa diretora E das diretorias De processamento Legislativo De comissões E de apoio legislativo Que com eficiência E afinco Ajudam a engrandecer O corpo de servidores Da Câmara Municipal Renovo mais uma vez Protesto de estima E distinta consideração Respeitosamente Tânia Amara Martínez de Almeida Secretária Geral Da mesa diretora Eu vou convidar Aos vereadores Presentes No plenário Vereador Samy Jorge Eterno presidente Vereador Rubens Andrade Vereador Jorge Mauro Vereadora Silvia Ponte Vereador Paulo Serri Vereadora Leila do Flamengo Vereadora Lilian Sá Para Arrear As bandeiras Nacional Do município Ao som Do hino nacional Vereador E o senhor A gente passa Por favor Vereador Nelson Ferreira Por favor Também aqui Arrear a bandeira Não tem Não tem Não tem Não tem Nem Amém. 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 A presidência suspenderá a sessão aguardando a confecção da ata dessa sessão, que já está sendo processada. Amém. 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 Obrigado. 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 Está reaberta a sessão, convido a nova vereadora Silvia Pontes a proceder à leitura da ata da presente sessão. Ata da centésima quinquagésima terceira sessão ordinária, em 4 de janeiro de 2008. Presidência do senhor vereador Luísio de Freitas, presidente Tereza Berger e Leira do Flamengo, a convite. Às 14 horas e 15 minutos, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores, Nadinho do Rio das Pedras, Dr. Carlos Eduardo, Chiquinho Brasão, Roberto Monteiro, Cláudio Cavalcante, Romualdo Boaventura, Jorginho da SOS, Silvia Pontes, Dr. Nelson Ferreira, Patrícia Morim, Adilson Pires, Jorge Mauro, Sebastião Ferraz, Stepan Nercessian, Professor Célio Luparelli, Ben Cardino, Jorge Felipe, Márcio Pacheco, Carlos Caiado, Paulo Serri, Dr. Jairinho, Tereza Berger, Atila Nunes Neto, Luiz Carlos Ramos, Charbel Zaib, Aluísio Freitas e Argemiro Pimentel, com total de 27 presentes, assume a presidência o senhor vereador Aluísio Freitas, presidente, e ocupa o lugar de secretário, a senhora vereadora Tereza Berger, a convite. Havendo número legal, o senhor presidente declara, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dar por aberta a sessão. A presidência declara suspensa a sessão para a confecção da ata. Lida ata, convoco para o dia 15 de fevereiro de 2008, às 14 horas, sessão ordinária. O tempo da ordem do dia será destinado à composição das comissões permanentes, nos termos do artigo 62 do Regimento Interno. Está encerrado o segundo período ordinário de sessões da terceira sessão legislativa da sétima legislatura. Muito obrigado.